Olá gente sejam todos bem-vindos ao canal AC Marcineiro eu tô com esse óculos que eu tô cerrando uma madeira aqui para fazer umas cadeirinhas né é até que enfim dentro de um mês um mês de trabalho da construção civil parei no sábado para fazer essa cadeirinha já tô devendo já faz tempo de uma cadeirinha de criança quem quiser pesquisar no canal pode pode pesquisar que já tem o vídeo fazendo essa cadeirinha entendeu mas só que o vídeo de hoje não vai ser para falar sobre uma cadeirinha vou dar uma uma a minha opinião de novo sobre uma ferramenta que eu tenho aqui que eu ganhei de um amigo se o Antônio Agra Fernando Antônio Agra de Minas Gerais nunca deixe de agradecer cidadão que ele me presenteou com a Serra Circular aqui ó vou falar sobre ela entendeu é isso gente vão curtindo o vídeo aí quem quem não se inscreveu ainda no canal peço que se inscreva para dar aquela força no canal né deixar o joinha para ajudar ao ouvir o canal ficar em destaque né e vamos lá vou mudar a câmera aqui para a gente para a gente ver melhor eu dar minha opinião sobre essa máquina é sobre como se trabalha com ela se pode se trabalhar assim se não pode né aí vocês vem aí se eu tiver certo vocês comentem se eu tiver errado também vocês de discordar da minha opinião comente também é isso vamos lá se você gostou do se você gostar do vídeo aí se inscreva no canal compartilhe é isso vamos que vamos e vamos lá gente vamos lá estamos aqui é eu vou falar a marca dessa dessa serra tá cheia de poeira como vocês veem eu não tive mais tempo de limpar ela né limpar ela tá com mais de mês já aí parada sem sem tirar a da poeira e os prós e os contras dessa dessa máquina que na minha opinião não deve nada a nenhuma outra né é um ou seja eu não posso tirar tem um parâmetro bom porque a primeira máquina circular de fábrica que eu tenho que eu possuo é essa sempre possuir serra circular caseira né que a gente mesmo faz né é às vezes eu escuto eu vejo vídeo de pessoas que são mais profissionais do que eu lembrando que ela é um Stanley né são mais profissionais que eu entende mais do que eu né que eu não entendo muito desse tipo de de máquina né às vezes a única dica que o médico eu achei melhor que eu já vi no YouTube foi você serrar a madeira se eu pegar um pedaço de madeira que você colocar a madeira aqui e só poder deixar três dentes vinho desse acima da serra eu já testei é uma dica excelente top que puder usar assim desse jeito pode usar aqui excelente você não nunca serve ela ou essa parte todinha para cima para você serrar um sarrafinho desse fininho e deixar o resto da serra tudo para cima não nunca faça isso sempre deixe três ou quatro dentes só fora assim assim pronto assim fica bom entendeu essa é a dica top que eu já vi no vídeo aqui no YouTube tem muita gente que dá da sua opinião né eu vou dar minha opinião hoje eu abrir espaço aqui vamos lá vamos sentar né para ficar mais mais à vontade é a dica que eu já falei aqui é excelente agora só que é o seguinte é essa máquina não sei se as outras tem mas essa máquina tem uma saída de 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 pó muito muito ineficaz né não é não é muito boa ela você serra uma madeira eu serrei agora pinos ela entope tem que estar dentro do pino entendeu é esse é um um ponto que tem de melhorar não quer dizer que a máquina seja ruim entendeu é outra coisa esse batentezinho dela não sei se eu já falei dele é muito frágil o alumínio muito frágil mas se resolve eu coloquei duas chapas de mdf aqui mdf revestido que demora mais a se gastar dá para dar sossegado ela não vem empenada ela vem o alumínio é muito frágil eu achei muito frágil eu apreguei duas duas chapas de mdf outra dica que de serragem é às vezes a gente possui uma máquina dessa ela vem essa aqui parece que é 1500 watts ou é é 1800 watts só aí 1800 watts de potência e ela vem com disco de 10 polegadas aí eu vejo eu canso de ver vídeos no youtube a galerinha por exemplo vai abrir uma uma barrote uma madeira tipo essa aí é o motoqueiro bagunçando aqui tipo uma madeira dessa com 10 cm 10 cm a serra o alcance dela aqui é praticamente 10 cm é praticamente parece que é oito centímetros que ela alcança e aí por exemplo se a gente vai abrir um pedaço de barrota desse com oito centímetros se ela alcança oito centímetros ela foi testada para no máximo alcançar oito centímetros e se você quiser abrir ela com oito centímetros tudo bem ela vai fazer normalmente agora você tem que seguir a o ritmo da máquina não o seu ritmo eu sempre canso de falar o meu ao meu patrão aqui o rapaz que eu tô fazendo uma casa para ele sempre digo você tem que seguir o ritmo da máquina não o seu ritmo porque às vezes você força demais a máquina ela consegue serrar oito centímetros de lâmina ela consegue serrar só que você tem que seguir o ritmo dela porque se você for seguir o seu ritmo seu ritmo de colocar a madeira nas carreiras empurrar a madeira nas carreiras na serra ela não vai inventar ela vai e talvez ela abra o primeiro o primeiro barrotas mas o segundo ela não vai inventar que ela vai esquentar muito entendeu ela é feita para no máximo atingir essa altura eu não medi direito mas isso aqui parece que é oito centímetros que ela abre eu não medi direito não não presta atenção a isso aqui ela já tá com sete e meio ou é oito ou é nove centímetros ela abre entendeu ela já tá no limite aqui quase é uns oito centímetros que ela abre eu não medi direito não olhei direito no manual mas é isso aí por exemplo se você quiser abrir um barrote desse uma madeira com oito esse tipo você consegue abrir agora você tem que ter paciência né porque esses 1.800 watts não sei a medida exata mas ele não é não não condizido com que tá ali né e além apesar de ser uma máquina para roubista ela é 1.800 watts ela para ela para ser mais potente né com 1.800 watts é uma potência boa só entendeu só que parece que eles camuflam as informações né não estranha a quantidade de poeira parece que eles camuflam as informações e você você compra por 1.800 watts só que quando você começa a trabalhar com ela você percebe que a potência de 1.800 watts não é equivalente por exemplo a a um um motor de indução de um cv e meio por exemplo um um cv e meio de potência eu tenho certeza que dá muito mais potência de que esse aqui de que essa máquina porque eu trabalhei já com máquina é caseira e a gente faz um circular com um motor de indução de um cv e meio ele abre barro com 20 cm você passa de um lado passa do outro já cansei de fazer isso e a potência é muito maior eu não sei se a a a potência do motor de indução é as medidas são diferentes para medição de de potência né porque é essa aqui tem 1.800 watts só que ela não não tem a mesma a mesma capacidade de potência de um de um motor de indução entendeu mas para robista é uma excelente máquina você não você não não esquenta a cabeça eu mesmo aqui ó barro de pinos com sete centímetros eu abro de uma vez tá certo é pinos mas é sete centímetros dia de altura eu sei na paciência dois minutinhos abrir esses barrotas aí entendeu é isso é é minha opinião é minha pode ser que eu esteja errado pode ser que eu esteja errado né do que eu tô falando aqui se eu tiver errado alguém que assistir esse vídeo me corrija que ninguém é dono da verdade né eu tô dando minha opinião aqui é como um 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 dono de uma da máquina né que não não comprei fala eu repito não comprei foi o que ganhei agradeço demais a pessoa que me presenteou com essa com essa ferramenta mas eu acho que o fabricante deveria prestar mais atenção na potência dela e nas mas no na qualidade né de medidas porque tem algumas coisinhas que não funciona perfeitamente entendeu por exemplo aqui é você abre aqui aqui e coloca ela aqui você pode encostar no caso aqui ela não vai dar zero não vai dar zero aqui ela não vai dar zero porque eu coloquei a fita de mdf né mas quando ela tava só o alumínio ela não casa em cima do zero porque é o certo esse risquinho aqui ó ele casa em cima do zero é o certo mas não vem é que vem para você se virar você alinhar você dá um jeito nela mas é isso são são coisas da vida que a gente tem que comprar e depois se adaptar a ela né é isso gente espero que que eu tenha passado minha opinião mais ou menos eu como eu disse eu não sou o dono da verdade só sou proprietário da máquina espero que tenha melhorias não tô dizendo que a máquina é ruim a máquina é boa para roubista é boa mas se você for fazer uma coisa mais mais profissional ela a eficácia dela é não é não chegar a 9 90 porcento como chega para o robista belezinha é isso vamos lá valeu a todos e se puderem como eu disse no começo do vídeo se puderem se inscrever e ajudar o canal a crescer e eu agradeço demais valeu e até a próxima